O Senhor é maior que tudo, maior que tudo, maior que os reis Que a natureza de toda criação Maior que o saber e o mundo conhecer Pois tudo já é assim por você Maior que os reinos e os tronos e os céus E as maravilhas que o mundo já mais vive O Senhor é maior que o ouro Saúde e poder Não há pouco para Deus ser A cruz do amor Saber que o Senhor é o fim Sem eu amar Não há pouco para Deus ser A cruz do amor Maior que o Senhor é o fim O Senhor é o fim Maior que o Senhor é o fim O Senhor é o fim O Senhor é o fim E as maravilhas que o Senhor é o fim A cruz do amor 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 O Senhor é o fim A cruz do amor A cruz do amor A cruz do amor A cruz do amor Obrigado.